Não é um problema de relações, é só um problema de limpeza. Há uma data de coisas que nunca experimentei. Nunca enfiei os dedos numa tomada. Felizmente, tenho um preconceito que me faz pensar que seria eletrocutado. Chega! Já não vos posso ouvir. Querem a minha morte? Deixem-me em paz. Vocês não passam dos cabrões egoístas. Aprendam a estar no mundo e a deixar as pessoas em paz. Aprendam a estar no mundo e a deixar as pessoas em paz. Aprendam a estar no mundo e a deixar as pessoas em paz. Aprendam a estar no mundo e a deixar as pessoas em paz.